Nesse babador, nós vamos precisar de tecido atualhado, tecido 100% algodão, um retalhinho de tecido pra fazer esse detalhe, caso você queira, e termocolante. O molde, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar em mostrar mais, e esses botõezinhos de pressão, o alicate de pressão da máquina de costura. Então você vai pegar o tecido atualhado, vai posicionar o tecido que você quer. Aqui, olha, eu já fiz a parte da pete colagem, como eu falei, isso aqui é opcional. Você vai colocar frente com frente. Aqui eu tô utilizando pedaços de tecido de 35x35, mais ou menos. É o que dê pra você colocar o molde. E eu, não sei se vocês estão percebendo, eu coloquei o molde com tecido enviesado, porque é o tecido xadrez, eu quis fazer assim. Isso não é regra, se você quiser, você faz. Aí você vai pegar, vai colocar o molde aqui em cima, vai riscar em volta, com essas canetas que apagam com calor, vai alfinetar, alfineta bastante, porque como tem muita curva, pra não ficar torto depois. E vai costurar todo ao redor. Deixando uma abertura aqui, olha, na parte mais reta, pra que você possa desvirar a peça. Então, você costura tudo, deixando essa abertura, em cima da linha, fazendo retrocesso no início e no final. Ficando desse jeito, Eu fiz pontos bem miudinhos ao redor. E fui bem devagarzinho costurando. Depois que você fizer ali. Agora é só recortar, dando uma margenzinha de costura. O único lugar que eu dou uma margen de costura um pouco maior, é aqui aonde eu vou costurar, que eu vou botar pra dentro. Então, eu faço um pouquinho maior assim, olha. Depois eu dou ela bem jeitinha. Desse jeito aqui. Agora eu vou virar a peça. Minhas costuras, levar no ferro, passar direitinho. E rebater uma costura ao redor. Pra fechar essa parte aqui, que ficou aberta. Que foi por onde nós desviramos a peça. E aí, depois a gente coloca o botãozinho de pressão. Ficando desse jeito aqui, eu fiz com um pontinho decoradinho. Pra rebater a costura. E agora é só colocar o botãozinho de pressão aqui em cima. Você marca onde você quer botar. No molde tem a marcação. E aí, tá pronto. Aqui, se você não tiver essa ferramenta, pode ser com velcro. Ou pode ser com aquele colchete. Um, eu já E aí, tá pronto.